Música Sejam muito bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. E nesse episódio a gente fala sobre o início do calendário escolar de 2021. Houve toda uma preparação para uma volta às aulas no dia 8 de março, com uma série de protocolos e medidas tomadas pelo governo para viabilizar o modelo de ensino híbrido, que é aquele com aulas presenciais e remotas. Mas em função das mudanças ocorridas no modelo de distanciamento controlado, que colocou todas as regiões do Estado na bandeira preta, as aulas acabaram sendo retomadas na rede estadual de ensino, mas apenas de forma remota. E eu fui até a Secretaria de Educação conversar com o secretário Faisal Karam para atualizar esse momento de retomada nas aulas do Rio Grande do Sul. Música Secretário Faisal, como começou esse ano leitivo em bandeira preta? Estamos vivendo um dia após o outro, porque as decisões que o governo toma e tem que tomar como gestor do Estado, elas acabam afetando todas as áreas que envolvem o Estado do Rio Grande do Sul e, por consequência, as questões também de educação, principalmente educação nesse momento ao qual a gente representa. Mas em decorrência da bandeira preta, como tu colocaste, nós tivemos que rever esse processo e correr contra o tempo para readaptar essa retomada do ano leitivo. Então, estamos retomando o ano leitivo dentro da normalidade possível, de acordo com as normativas do Estado, dos protocolos, dos COEs constituídos e assim por diante. Hoje, trabalhamos com 100% como priorização dentro do sistema híbrido por aulas remotas. Sabemos que uma parte desses alunos acabam ficando fora desse processo em decorrência das dificuldades, muitas vezes, de acesso à internet, de equipamentos e assim por diante. O que nos traz um consolo e é algo muito positivo, a gente tem que compartilhar com todos, é que hoje o Google e sala de aula são praticamente 660 mil alunos que estão logados e podem compartilhar dessa ferramenta extremamente importante, principalmente nesse momento. Ferramenta, aliás, que veio para ficar de forma definitiva na educação do Estado do Rio Grande do Sul. Todo o esforço que o governo fez ao longo do ano passado, o governador Eduardo, com as demais estruturas do Estado, foi de equipar as escolas, colocando ali os EPIs necessários para a volta presencial, que acabou ocorrendo em parte no mês de outubro do ano passado, novembro, e nós fomos até o final de janeiro, consumindo parte desses EPIs, sendo que o grande volume está para ser consumido a partir do momento que venhamos a retomar o presencial com os nossos alunos. Então, dentro dessa lógica, o que se fez? 100% remoto. Isso é, para todo aquele aluno que tem condições de, trabalha no sistema remoto, através das plataformas e assim por diante. Junto com isso, as escolas, através das suas direções, seus professores, estão fazendo aquela busca ativa de identificar aqueles alunos que têm dificuldade ou que tiveram dificuldade no passado, isso é muito importante, para podermos resgatar aqueles alunos que, porventura, não retornaram até o presente momento, em decorrência de não poderem retornar também. A partir desse momento, se tem um diagnóstico claro do número real de alunos que não foram atingidos pela parte remota, mas junto com isso, a Secretaria de Educação fez e determinou que do dia 3 ao dia 5 tivéssemos formações. Essas formações foram feitas com direções de escola, com professores, servidores, orientando como voltar, de que forma voltar e os cuidados que têm que se ter, baseados nos protocolos constituídos ao longo do ano passado, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio do Sul, pelos infectologistas e assim por diante. Então, hoje tem toda uma orientação de como voltar, o que é a prioridade, como atende, como prioriza, como permite o aluno acessar a escola e assim por diante, quando o presencial vier a ocorrer. Então, esperamos que nos próximos dias essa curva do Covid-19 comece a ter um processo de queda, uma inversão, digamos assim, e gradativamente ela venha a cair e que possamos, quem sabe, lá no final do mês de março, início de abril, que é uma projeção que se faz, ela não é definitiva. E se tivermos a bandeira vermelha, nós voltamos dentro daquele programa todo que foi feito de forma escalonada, com cuidado, priorizando os alunos aqui e ali. Mas isso é uma suposição que estamos fazendo nesse momento. Torcemos para ter bandeiras vermelhas, sim, porque significa que o Estado começa a retomar algo mais próximo de uma normalidade, coisa que hoje não acontece. A gente sabe da dificuldade, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, cada um com a sua idiosincrasia, cada um com a sua especificidade. Dentro desse universo é o Estado que tem que prover e não é fácil. Mas dentro disso, alguns mecanismos foram usados. Nós tivemos a Assembleia Legislativa participando na questão do sinal de internet, uma compra de equipamentos, isso foi ocorrendo também ao longo do ano passado. Enfim, eu queria que o senhor trouxesse aí à luz um pouco desse investimento que foi feito, que agora está sendo extremamente importante nesse momento de bandeira preta. Esses investimentos eles ficarão a pleno, a gente pode colocar assim, a partir do momento que todos que estão envolvidos, que são os agentes da educação, têm um entendimento da importância desses investimentos. A Assembleia, quando proporcionou a inclusão e o aumento da capacidade da telefonia celular dos alunos, dos professores, dos servidores na área da educação, passando uma capacidade de 10 megas para 50, ele foi exclusivo para a área da educação, ele não permite usar essa ferramenta a não ser na educação. Isso cria um certo desestímulo aos alunos. Então é fundamental a família, nessa hora, dizer aos seus filhos que eles têm uma ferramenta importante na mão, mesmo que não seja um aparelho de última geração, que não seja um smartphone e assim por diante, mas ele tem como acessar o sistema remoto, a modelagem de aulas e assim por diante, compartilhar via outras ferramentas hoje disponíveis. A própria entrega dos Chromebooks hoje sofre um atraso em decorrência de termos ficado boa parte do mês de fevereiro em férias coletivas e em decorrência da própria bandeira preta orientação a que as escolas fiquem fechadas. O próprio fornecedor está tendo algumas dificuldades de entregar esses equipamentos nas escolas e está deixando o equipamento nas coordenadorias regionais, que é posterior, os diretores terão que vir buscar os seus equipamentos para os seus professores. Estamos com atraso, não de fornecimento, mas sim de entrega local em cada escola. Eu acho que vamos adequando até iniciarmos as atividades presenciais com 50 mil equipamentos em todas as escolas do Estado do Rio do Sul. Um dia de cada vez, né, secretário? Um dia de cada vez. Está sendo isso em todas as esferas das nossas vidas, né? Isso está acontecendo nas nossas vidas. Aquilo que a gente sempre comenta, e o governador fala muito nisso, está todo mundo cansado. Sim, está todo mundo cansado, mas o governo não pode resolver tudo sozinho, né? Exatamente, né? Porque não é a partir do momento que eu diga que eu pago uma carga tributária, independente do percentual dela, ou eu voto em alguém, independente de partido, de que bandeira partidária, eu possa me omitir porque eu votei ou porque eu pago tributos. Eu sou cidadão, tenho que ter responsabilidade também em relação ao poder público. não somente de carga tributária, de voto e assim por diante, mas também de cobrar e ser um agente participativo na melhoria da vida dos meus filhos e da sociedade como um todo. Isso deveria ser o correto. Nesse momento aqui da conversa com o secretário, eu perguntei se há uma previsão para vacinar os professores e se isso depende só do governo gaúcho. Por mais vontade que o governo tenha de adquirir as vacinas, e essa é uma vontade do governador para atender os nossos professores, atender a rede de educação, isso hoje, infelizmente, não é possível em decorrência de não termos quem forneça vacina. Pelo uma falta de planejamento do Ministério da Saúde, por falta de uma visão de médio e longo prazo, hoje estamos correndo contra o tempo, sabendo que dificilmente iremos vacinar os nossos professores antes do mês de maio ou junho. Aí já teremos um inverno pela frente, que é bastante difícil no nosso estado. Então, todo o esforço que o governo tem feito, a Assembleia Legislativa, da mesma forma, aportando e autorizando recursos para o governo comprar vacina, esbarra na questão de termos laboratório que venha produzir vacinas para atender os nossos professores e o mundo como um todo. Infelizmente, há uma restrição na quantidade de produtos sendo produzidos. É oferta e demanda, não tem como fugir disso. Se eu não me programei, eu estou pagando um preço alto. E esse preço alto, infelizmente, Brasília está colocando em termos de vidas. Secretário, para a gente encerrar, até com uma boa notícia, pelo menos, João, um índice positivo, que o Rio Grande do Sul é hoje o líder de adesão à plataforma Google Sala de Aula. Nós tivemos uma web essa semana com a Google, seus representantes no Brasil, onde eles colocaram o governador Eduardo, nós que estávamos presentes, em um grupo bastante pequeno, que o Rio Grande do Sul é modelo hoje, no Brasil, nas suas 27 unidades federativas, como o mais positivo em termos de adesão e resultados. E o que é mais importante, que a Google acabou desenvolvendo uma plataforma de admissão. Então, hoje, nós podemos, em tempo real, sabermos quantos alunos estão logados, qual é a carga horária de cada um, quanto tempo o professor está logado nas plataformas e assim por diante. Então, é uma ferramenta inovadora que a Google desenvolveu para o Rio Grande do Sul depois de seis meses de desenvolvimento, com muito sacrifício, de forma gratuita, é importante colocar isso. E o Rio Grande do Sul, hoje, nós possuímos, na nossa rede, 82% dos alunos logados, podendo utilizar a plataforma em tempo real. Isso é importante colocar, isso é um trabalho de todo o governo do Estado e de todos aqueles que estão envolvidos na educação. Nós passarmos dessa fase de bandeira preta, para nós termos uma retomada, talvez em bandeira vermelha, qual é a sua expectativa para essa retomada? Neste momento, nós temos que ter muita calma e serenidade. Apesar de toda a pressão que todos nós vivemos, que as famílias estão vivendo, o custo de vida disparando, as dificuldades de emprego e tudo aquilo que a gente sabe, que os meios de comunicação divulgam de forma diária. Mas chegou o momento de sermos muito sensatos. Temos que voltar, vamos voltar, eu não tenho dúvida nenhuma, independente se vai ser daqui a uma semana, duas, três, não estamos discutindo isso agora. Mas quando voltarmos, nós temos que venhamos a voltar com toda a tranquilidade, com toda a calma e com a consciência que o Estado está disponibilizando os equipamentos que os professores precisam, que os alunos precisam, os materiais de higiene e assim por diante. O gerir o dia a dia da escola caberá seus cois, as direções de escolas e assim por diante. Então vamos voltar, sim, com tranquilidade, quando pudermos voltar, é claro, quando estivermos autorizados pela Secretaria de Saúde a voltar, que não depende só da vontade da Secretaria de Educação, isso é importante colocar, e que venhamos ter muita tranquilidade, mas pensarmos bastante naqueles alunos que estão afastados da parte pedagógica, da socialização em si, desse convívio social, mas mais do que isso, muitas vezes, da alimentação. Então isso tudo tem que ser pesado, apesar dos riscos que a gente coloca. E sempre teremos riscos, de uma forma ou de outra. Vamos voltar com calma, com responsabilidade, trabalhando com grupos pequenos, ouvindo pais, orientando pais, orientando professores, servidores da escola, sem pânico, sem denuncismo e assim por diante. Isso é importante colocar. Obrigada, secretário. Obrigado a vocês. Lembrando que o Diálogo RS está disponível no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Um grande abraço a todos. Obrigado, 7 horas. E aí E aí E aí